Música Nós estamos na delegacia de polícia civil e agora pouco o departamento municipal de trânsito trouxe para esta unidade policial mais uma motocicleta que foi encontrada em uma barreira do DMT junto com a polícia militar. Ela foi encontrada em algumas condições que não condiz com uma boa conduta, como por exemplo o chassi dela está raspado, caracteriza aí alguma irregularidade, ainda não se sabe o porquê mas nós vamos saber agora, agora, agora. Nós vamos conversar aqui com o agente DMT Rocha. Rocha, conta para a gente quais as condições que foram encontradas a esta motocicleta. Essa motocicleta foi pego em uma blitz diária que a gente está tendo com a PM, o rapaz vinha conduzindo ela em sentido a São Luís, aí ele foi parado na barreira, aí a moto está adulterada, a PM repassou para nós, para o DMT, aí a gente está aqui fazendo a entrega dela da delegacia de polícia, para a polícia civil. Esses são os trânsitos legais, né? É isso. A gente só está fazendo o nosso papel. Uma blitz diária acontecendo toda semana em São Mateus. Muitos veículos roubados estão sendo recuperados, adulterados, aí agora o procedimento é com a polícia civil, está entregue na delegacia de São Mateus. Essa motocicleta, portanto, ela se encontra com o chassi raspado, esse tipo de conduta acaba sendo suspeita e aí o cidadão tem que realmente parar e explicar a procedência do veículo? Sim, ela não pode nem estar rodando na cidade, porque talvez pode ser roubo, leiloada, se for leiloada ela só tem que retirar do leilão e vender as peças, porque ela está com desadulterado, está raspado. Ela não pode estar rodando na cidade. No momento da abordagem, o que foi que o cidadão informou a respeito dessa situação? Ele falou que comprou essa moto para revender as peças, aí ele foi pego na barreira, aí ele falou que ia só andar aqui dentro, mas não tinha nada, aí a gente deteu que não pode rodar um veículo se não tiver em dias, não tiver no jeito de transitar na cidade. Agora é com a polícia civil, né? Agora é com a polícia civil. A polícia civil está com todos os seus procedimentos, eles sabem o que fazem.